Alto novinha, porque hoje tu tá vendo, tu tá vendo, tu tá vendo Mãos para o alto novinha, mãos para o alto novinha Porque hoje tu tá vendo, tu tá vendo, tu tá vendo E agora eu vou falar os seus direitos Tão direito de sentar, tão direito de... Tão direito de sentar, tão direito de sentar, tão direito de sentar, de quicar, de rebolar Vai Joelma! Vá, que fica caladinha, fica caladinha, fica, fica caladinha Caladinha, vai, fica caladinha, fica, fica caladinha Caladinho, caladinho, caladinho E agora desce Desce aí novinha 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 Boa patinha Boa patinha Baragem minha Grão, tá ligado Mãos para o alto, novinha Porque hoje tu tá tendo, tu tá prendo Mãos para o alto, novinha Porque hoje tu tá, tu tá prendo E agora eu vou falar os seus direitos Tem o direito de sentar, tem o direito de sentar, de chocar, de rebolar E tem o direito de sentar, tem o direito de ficar Tem o direito de sentar, de ficar, de recolar Mas você também tem o direito de ficar caladinha Ficar caladinha, ficar, ficar caladinha Ficar, ficar caladinha, ficar caladinha, ficar caladinha Ficar, ficar caladinha, ficar, ficar caladinha Ficar, ficar caladinha, ficar caladinha, ficar caladinha